Ignora ele. Eu tô procurando pra ver se tem algum remédio, alguma coisa pra passar no braço, pra cuidar das feridas. Dá um teste de percepção, com presença, por favor. 23. 23, você acha uma pomada que você vai ter vantagem pra usar medicina. Conta um kit médico? Não, é uma pomada só. Pode ser um kit médico, eu dou um kit médico. Tá, eu vou usar dois P pra usar eclético, pra ficar treinado em medicina. Pare de me olhar, Gabi. Tô vindo daqui, mano. Safada essa ficha aí que você tá usando. Olha, olha, olha. Eu usei várias vezes durante as últimas sessões e mandava ver SMS pra mim. Ele mandava de WhatsApp pra mim. Ah, era porque você tava usando eclético que você tem tudo treinado. Várias vezes ele usou poderes escondidos e ele mandava, tipo, menos um, menos dois pra ele. Por isso que ele tirava 20 pra caralho. Então tava escondido. Caralho, cara. Tá. Pode mostrar a ficha dele já, produção, acho. Nossa, pera aí, com o kit eu tenho mais cinco, é isso? Ah, com o kit você tem... não, você tem um dado a mais. Um dado a mais? Tá, então vou rolar mais um dado. Nossa, eu tirei 11. Ok. Inclusive, os pontos de brilho que você perdeu na luta, você recupera todos eles. Eu não lembro. Eram só pontos psicológicos. Perdeu quatro. Tchau. Obrigado.